Com o BC Talk, nós estamos aqui muito felizes nesse dia para poder falar com esses três jovens abençoados que vieram aqui para nos trazer um pouco da sua história. Eu estou aqui com o David à minha direita, estou com o PH aqui à minha frente e estou com o Gabriel. É isso aí. Que bênção vocês estarem aqui conosco, nos alegramos. Joãozinho está ali na técnica, nos auxiliando. Tenho certeza que vai ser um momento legal. Fica ligado aí, porque hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história deles e também um pouquinho sobre o projeto deles, um projeto extraordinário que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo e fiquei realmente entusiasmado com o trabalho que eles estão fazendo, sobretudo oportunizando vozes. Então, o nosso podcast se chama Com o BC Talk, um lugar de fala do povo de Deus. Então, eu vou deixar que eles falem. Vou começar aqui com o meu amigo Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho para nós aí desse projeto aí. O que vocês estão vivendo nesse momento? Pastor, nesse momento a gente está vivendo um tempo, como o senhor disse assim, aqui na oração de colheita. A gente tem visto que as pessoas têm sido tocadas através desse som, através dessa questão que hoje é o streaming, o YouTube e plataformas digitais. E quando há três anos atrás nós recebemos uma palavra de Deus sobre um som, nós não sabíamos o que seria, só tínhamos uma palavra. E hoje a gente está podendo ter um gostinho assim do que realmente o que Deus queria conosco quando veio esse projeto. Maravilha. E você, David, como é que você entrou nesse projeto aí? Me fizeram até uma pergunta semana passada. Eu abri no Instagram ali, né? Como é que eu faço para participar do Vitória Sávades? Como que você entrou no Vitória Sávades? Eu falei, cara, eu não entrei. Eu fundei o projeto com mais duas pessoas. Na verdade, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar com... Eu já trabalhava com música e atendia várias pessoas, só que eu atendia tanto o secular quanto o gospel. Eu queria de verdade abandonar a área secular porque eu já não estava mais realizado, me sentindo realizado. Aí eu encontrei dois malucos, porque crente tem que ser meio assim, doidinho, né? Para acabar aceitando os desafios, assim. E a gente decidiu, né? Eu não acredito que foi só um encontro qualquer ali. Eu acredito que Deus já tinha gerado algo no coração de cada um. E a gente juntou, assim, os talentos de cada um. O PH sempre foi muito talentoso. Ele já ministrava e trabalhava na área de vídeo, mas não era o expert. Ele sabia mexer, assim, com filmagem e era bom naquilo. O PH, a gente sabia que o Gabriel, ele já pregava em alguns lugares e conhecia muitos amigos. E eu trabalhava na área de produção. A gente juntou, nós três juntamos, e falamos, vamos fazer algo, cara. E a gente foi orar sobre isso e tal. E resumidamente é isso, né? PH, a gente já conversou uma vez, mas a gente estava só testando, né? Você também está desde o início nesse projeto. Sim, a gente fundou literalmente junto, pastor, como o Davidson falou. E, na verdade, Deus conectou, algo que ele já tinha gerado nos nossos corações. A gente costuma dizer que Deus junta os amigos dele, né? Então, é um lema que a gente carrega. Quando Deus aproxima algumas pessoas da gente, a gente já identifica. Opa, esse é amigo de Deus. Então, Deus está conectando com a gente. Então, foi dessa forma. Já tinha um sonho, já tinha um desejo do nosso coração. E a palavra profética que a gente recebeu, que o Gabriel falou, foi unânime, assim. Foi algo que testificou nos nossos três corações. A gente levou aquilo para o lugar de oração e temos caminhado nessa palavra. Show de bola. A galera, sempre quando está ouvindo o podcast a respeito de pessoas que estão na mídia, vocês estão na mídia agora, graças a Deus, levando paz, levando palavras abençoadas. Mas, geralmente, elas querem saber dos bastidores da vida pessoal, né? Então, eu queria começar aqui com o Gabriel. Gabriel, você nasceu no Lá Evangélico. Como é que foi a sua conversão? Pastor, eu nasci no Lá Evangélico. Eu nasci com meu pai sendo presbítero. A minha mãe é muito ativa também no Evangelho, na igreja. E eu nasci no estado de Goiás. E com 18 anos foi quando eu vim para o Espírito Santo, né? E na minha mudança para cá, por mais que eu tinha sido criado na igreja, foi quando houve um despertamento espiritual mesmo na minha vida. Eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 30. E quando eu mudei, eu fui num culto. E nesse culto, a gente tinha acabado de mudar para cá. Literalmente, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo de uma forma muito audível, me chamando mesmo. E dizendo para mim, no meu ouvido, que tinha um propósito na minha vida. Que eu tinha um chamado. E, desde o entanto, a minha mudança para cá e da minha família também, eu já entendi que era uma coisa espiritual. Já entendi que era Deus mudando muitas coisas. Meu pai também, ele sempre foi muito ativo ministerialmente. E aqui, ele já tinha um ministério infantil de trabalhar com a evangelização de criança. Mas aqui despertou de uma forma também muito tremenda. E a minha mãe também, todos lá em casa. Então, assim, nesse contexto, quando a gente mudou para cá, e eu tive esse despertamento, foi quando eu comecei a viver essa paixão por Jesus. E viver um tempo de muita busca, de leitura muito da Bíblia. E aí, logo em seguida, eu passei na faculdade. Eu conheci o Felipe, nesse tempo de faculdade. Esbarrava nos corredores. Ele sempre se esbarrava nos corredores da UFIS. E aí... Você também fazia física com ele? Não, eu conheci ele na administração. Ah, tá. Eu fiz administração na UFIS, e aí conheci ele lá. E aí, eu passei na faculdade, mas eu vivi uma paixão tão grande por Jesus, que quando chegou um determinado momento, eu entendi que naquele dia que eu tinha vivido aquele despertamento espiritual, foi quando a minha ficha caiu, que Deus tinha um chamado para mim, literalmente. E que eu não trabalharia secularmente, digamos assim, né? Mas que eu viveria de uma forma integral e ministerial. E aí, foi quando realmente eu comecei a acontecer, me tornei líder de jovens na Assembleia de Deus Nova Vida ali do Pastor Eduardo. Foi por um tempo ali líder de jovens. Depois, eu transicionei para uma outra igreja. Estou continuando sendo líder de jovens. Até que chegou um momento que eu conheci esses caras aqui, né? E já convivia com o Felipe. Já conheci o Davidson, sim, de vista. E aí, foi quando nesse processo todo ali, quando eu entendi, cara, realmente, acho que agora Deus está cumprindo e quer que eu mergulhe de uma forma mais profunda no que Deus está fazendo, né? Na minha vida e nesse propósito que Ele tem comigo. Então, se passaram alguns anos, dez anos seguidos, assim, foram dez anos quando eu fui entendendo o que Deus tinha para mim, entendendo que era esse chamado. E eu fui e abracei Ele. Estamos aqui, Pastor. É quase a mesma coisa, né? Eu, quando eu tinha mais ou menos uns dois anos, né? Não lembro disso, mas meus pais me contaram. A gente foi para uma igreja e eu tinha dois anos, obviamente que meus pais me levaram. A gente ficou ali até uns oito anos. E aí, minha família desviou, assim, da igreja, sabe? Meu pai saiu, meu bebê, minha mãe. Nem eu bebia, mas se desviou também. E, automaticamente, eu não tinha criado, assim, eu não tinha um relacionamento com Deus. Porque tem muitas crianças hoje com oito, nove anos, que você olha e fala, cara, os caras são profetas, liberam-se. Então, eu não tinha esse relacionamento e acabou que eu saí também. Nesse período, acabou que eu entrei numa banda secular, eu comecei a tocar guitarra. E aí, eu fiquei fora da igreja dos nove anos até os dezessete, quase dezoito, sabe? Que aconteceu uma tragédia na minha família e tal. Eu tenho um tio que era um pai para mim, assim, mesmo, assim. Ele me ensinou tudo, assim, sobre o mundo, assim, né? Tipo, assim, ele falava, cara, eu vou te ensinar a virar homem nesse mundo. E ele era muito durão, assim, só que ele... Como me importar diante das pessoas? Como eu iria... Ah, você tem que trabalhar, cara, não sei o quê e tal. E acabou que eu cresci e amadureci muito. E esse tio meu acabou falecendo. Isso trouxe muita angústia para a nossa família. A gente ficou muito triste. E todo mundo, quando está muito triste, se encontra, assim, numa situação terrível. A primeira coisa que ela faz é procurar Deus. E aí, nossa família inteira, que até então tinha saído, voltou para a igreja. Nós voltamos. Eu tinha acabado de completar 18 anos, batizei. Aqui no estado? Não. Eu sempre morei aqui. Mas quando o meu tio faleceu, a gente não conseguia mais ficar aqui, sabe? A gente ficava assim... A gente decidiu ir embora. Meu pai deixou a casa dele lá e não vendeu. E a gente foi embora para a Bahia. Ficamos lá um ano. E nesse ano que eu fiquei lá, foi quando decidimos voltar para a igreja. Me batizei. E aí eu comecei a ter algumas experiências, assim. Era uma experiência... Hoje, olhando, é uma experiência leve, assim, né? Sabe? Aquele primeiro contato e tal. Só que eu não me mergulhei, assim, total. Então, eu era um frequentante de igreja. Batizado até então, membro. Tocava na igreja. Mas era só um frequentante, assim. Eu não tinha um histórico onde eu podia falar assim... Cara, eu tive várias experiências com Deus. Eu sempre via pessoas falando que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deus, eu sonhei e tal. E eu não tinha essas experiências. Porque até então eu não procurei, assim, me relacionar com Deus. Não lia a Bíblia, não orava. Só sentava ali. E foi passando vários anos. Acabou que eu fiquei um ano lá, na verdade. E vim embora para cá de novo. Porque era... Teixeira de Feitos, Bahia. É uma cidade bem pequena. E eu falei, vou embora. Aí eu vim embora. Conheci minha esposa e tal. Casei. E até então eu continuava sendo um frequentante de igreja. E eu não me relacionava com Deus. Não orava, não lia a Bíblia, enfim. Passou vários anos. Aí eu mudei de igreja até então. Porque eu até te falei com a igreja que eu era. E... E aí eu, enfim, rodei algumas igrejas. Porque quando eu saí da primeira igreja, eu não consegui me achar assim como... Como uma pessoa... Como pessoa ali dentro, eu ficava perdido. Aí eu bati na outra igreja. Eu falei, cara, achei a igreja. Foi nesse lugar que eu encontrei o Gabriel. Foi. E descobriu o PH que já era até então conhecido. Não era tão amigo assim, né, Gabriel? Nós éramos... Porque havia projeto de universitários, né? Coisas incomuns. De muitas coisas incomuns. Eles tinham bom relacionamento, mas não era aquela amizade assim. Eu falei brincando aqui que eu casei com eles. Eu casei mesmo. Porque a gente está o tempo inteiro junto. A gente briga, a gente se beija, a gente chora. Ora, é doideira, assim. E aí o que aconteceu? Foi nesse período que eu conheci os dois. Que aí eu falei, cara, eles são muito diferentes, assim. Eles não são normal não, esses caras, assim. E eu ficava constrangido, assim. Porque eu estava na igreja. Eu conheci, eu acho que vocês... Eu acho que eu tinha 26 anos, mano, mais ou menos. Foi, então, 17 até os 26 anos. Já tinha 8 anos que eu estava na igreja. E eu não tive um relacionamento profundo com Deus. Aí eu começava a me sentir vergonhado com isso. Falei, cara, o que está acontecendo? Só que se eu puxasse um histórico de vida... Eu não lia a Bíblia, cara. Eu não orava. Eu era um frequentante mesmo. E um bom guitarrista. Porque eu sempre toquei guitarra, sempre produzi. E aí até então eu comecei a querer imitá-los, entendeu? Falei, cara, o que eles estão fazendo? Aí eu comecei a ler a Bíblia nesse período. Só que até então com a intensidade um pouco menor, sabe? Rapaz, nesse período aí eu comecei, tipo assim... Sabe o apóstolo Paulo? Que Deus, Jesus apareceu para ele e, tipo assim... Foi apresentado para ele algo? Eu acho que Jesus estava falando assim... Não, agora eu vou apresentar para ele, cara. Ele está há 8 anos e nada aconteceu. Ele não me imitou. Agora eu vou apresentar. Jesus começou a apresentar algo precioso nesse tempo. Depois que eu conheci eles. Porque eu conheci algo chamado sala de oração. Eu nem sabia como que ela funcionava. No modelo Arpitaça. Não sei se o senhor conhece. Não conheço. Tem um livrinho, né? Tem um livrinho. Caramba! E tive várias experiências nessas sala de orações. Tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu posso falar assim... Eu sou crente nesse período. Estou com 31 anos, então... Legal. De 28 anos, então... Eu conheci Jesus nesse tempo aqui. E vivi várias experiências, assim... Marcantes mesmo, assim... Várias experiências. E nos últimos anos, então, tenho vivido experiências que têm me marcado absurdamente. Sabe? Eu li... Eu tenho lido muito a Bíblia. Lido muito a Bíblia. Tenho orado muito. E toda vez que eu leio algo, assim, que me marca... Porque eu estou sendo um bebezinho, sabe? Comecei a caminhar, assim... Estou sendo um geradinho. Um bebê de barba, né? Um bebê de barba. De 31 anos. E aí eu fico assim... Meu Deus, que coisa linda, cara. Sabe? Eu perdi... Você está vivendo quase que o primeiro amor ali, né? É. Eu estou apaixonado, assim... Aí eu falo assim... Poxa, eu perdi tanto tempo. Eu já chorei muito por essas coisas. Porque eu perdi tempo mesmo, assim... Eu gastei tempo com coisas que eram inúteis. Aí eu até li semana passada... Uma passagem lá em Filipês. Que Paulo fala que... Uma coisa eu busco, né? E deixando tudo para trás. As coisas para trás. Afim de encontrar uma coisa que era Cristo. E eu falo... Cara... Por que eu não deixei tudo para trás, velho? Eu me gastava tempo com tantas coisas que eram inúteis. E eu perdi tempo. Então foi mais ou menos isso. Então de três anos para cá... Que realmente eu encontrei num momento que eu falo assim... Cara... Me converti nesse tempo aqui. Porque... Quando você anda com pessoas que estão queimando... Mesmo que você está bem apagadinho... Você encosta nele, você pega fogo, cara. Meu coração foi incendiado... Depois que eu comecei a andar com... Primeiro com os dois... E fui apresentado a outros amigos e outros amigos... E eu tenho um coração em chama e em lágrimas... Todo dia por causa dessa galera aí. Eu quero andar com você. O que você pegar que é o mais velho da turma? É mais assim. A velha, esse menino está velho. 30, 31 aqui tem quanto? 26. Sério? 26? Não é possível. Então, pastor. A minha história é... Eu considero um resgate, uma captura, cara. Acho que Deus me capturou. Porque eu nasci num lar evangélico. Eu nasci num lar evangélico, né? Minha mãe me consagrou desde novo. Minha mãe conta que ela escreveu uma carta para Deus. Eu e meu irmão somos hoje bem ativos nas nossas igrejas locais. E ela fala que ela escreveu uma carta para Deus. E eu acredito nessas atitudes de fé dessas pessoas, sabe? Como a que minha mãe fez. E ela dizia que naquela carta ela escrevia que os filhos dela seriam levitas, missionários. Ela escreveu uma carta para Deus. Só que a gente nasceu nesse contexto de lar evangélico, onde ela consagrou a gente. Por meio desse voto que ela fez com Deus. Parecido com o que Ana fez com Samuel, sabe? Então, a gente nasceu nesse contexto. Só que minha mãe teve um tempo onde ela se desviou. Ela foi experimentar a vida e as coisas que a vida poderia oferecer. E é nesse contexto que entra a captura de Deus. Porque Deus usou uma vida de uma mulher chamada Maria Amália. E essa mulher, ela me adotou. Porque eu acabo que era reflexo das coisas da minha mãe porque eu era criança. Então, se minha mãe já não estava mais frequentando a igreja... Creche da Maria Amália. Isso. Se minha mãe já não estava mais frequentando a igreja, eu ia acabar crescendo naquele contexto. Só que Deus foi tão bom e cuidou de mim de tal maneira que Ele usou essa mulher. Ela me adotou. Eu devia ter... Desde a creche, né? Desde a creche ela já estava me adotando. E essa mulher, ela teve um papel importantíssimo na minha vida. Eu sou muito grato a ela. Eu lembro que a tia Mária buscava em casa e começou a levar para a igreja. Eu lembro que a tia Mária, ela botou a gente para abrir célula com 12 anos de idade. E ela falou, agora você vai abrir uma célula, meu filho. Agora você vai num negócio chamado Encontro com Deus, meu filho. Agora você vai fazer um negócio chamado Escola de Líderes, meu filho. E muito novo. E aquilo foi me... Eu fui... Eu não sei como é que eu posso dizer, mas eu só consigo dizer uma coisa. É o cuidado de Deus. Eu senti o cuidado de Deus. E meu processo de conversão foi muito nesse sentido. Ela me adotou. E é muito... Eu lembro só do texto de Paulo, que ele fala que nós somos adotados, sabe? Parece que eu senti Deus me adotando mesmo. Então, eu fui muito marcado por isso. Isso, eu sou muito grato a isso que Deus fez através da vez dessa mulher. Então, como eu estou dizendo, com 12 anos eu abri célula. Já tinha que estar lá com a turminha. Encontro com Deus, igreja. E acabou que eu encontrei na igreja a minha família de fé, a minha comunidade de fé. Isso foi o meu lugar seguro, sabe? Eu fiz da igreja, da comunidade, o meu lugar seguro. E eu acho que todos deveriam fazer isso. Eu acho que o lugar mais seguro do mundo é a comunidade de fé, sabe? Então, é... Isso é um livro, inclusive, que... É um livro. Que o Jesus Cop está lançando agora. Está lançando agora. O lugar mais seguro do mundo. É o lugar da comunhão. É o lugar da comunhão. É o lugar mais seguro. Eu encontrei nesse lugar um lugar seguro, sabe? Então, esse foi o meu processo de conversão. Foi muito... Foi muito no dia a dia ali, crescendo nesse contexto. Mas... Esse foi o processo de conversão. Mas eu tive um momento de chamado, assim. Onde eu me senti chamado para o ministério. Sabe? Eu já fazia algumas coisas ali, mas eu era muito novo ainda. E eu fui tomando consciência de algumas coisas, como oração. Como, sabe? Exercer a sua fé mesmo. Mas o processo de chamado foi... Eu lembro que eu estava lendo um livro, cara. Do Brennan Manning. O Impostor que Vive em Mim. Aquele livro ali, ele transformou a minha vida. Era um sábado à tarde, quando eu terminei de ler aquele livro. Aquele livro, ele me tocou fortemente. E... Ali eu tive encontro com Deus, mas eu tive encontro com o amor de Deus. Porque às vezes a gente fala, eu tive encontro com Deus, mas o que você sentiu? E eu tive encontro com o amor de Deus, sabe? Que Deus é amor. Então, se eu tive encontro com Deus, eu tive encontro com o amor dele. Através daquele cara, Brennan Manning. E aquilo transformou a minha vida. Aquilo gerou uma chama dentro de mim. E me fez começar a dar passos... Assim, mais... Como a Bíblia fala nos evangelhos, né? Que nós devemos ser violentos no reino, sabe? Dar passos em direção a essa vida de renúncia, sabe? A essa vida de cruz, a essa vida de realmente mergulhar naquilo que Deus tem pra você. Como o Davidson falou, ali... Eu considero ali o meu momento de entrega. Você estava há quantos anos? Ali eu já devia ter uns 17 anos. Uns 17 anos ali já. Quando é que você se desviou pra combecer? Quando é que eu fui pra combecer? Meu processo de combecer... Desviou. Ó, então... Estava indo bem, né, garoto? Eu me sinto conectado com a combecer desde muito novo. Porque essa tia também, ela me... Algumas dessas... Ela me levava. Ela é mesmo fundadora. Ela é mesmo fundadora. Então, ela me levava onde ela ia. E eu tenho memórias dela que ela vinha na combecer. Sim, ela ficou com muitos anos. Ela vinha e eu tava ali. Quando eu cresci, eu fui... Caraca, eu já vim nesse lugar. Eu batizei ela. Você batizou ela? Sim. Então, eu me sinto muito conectado. O primeiro batizo da igreja. Foi o primeiro batizo da igreja. Em 2004. Sim. Dessa igreja. Ela tava lá. Eu já me sentia muito conectado dessa igreja. Eu batizei três pessoas. Nossa! E ela era uma. Que legal. Maria Amália. Eu me sinto... Eu sempre me senti muito conectado a combecer nesse sentido também. Por conta dela. Por conta dessa história com o senhor. Mas também quando ela foi pra uma outra igreja... Sim. Até nisso o senhor nos conectou a combecer e ao senhor. Porque eu lembro que o... Porque eu fui batizado por ele. Pelo pastor dela. Então, tipo... Eu olhava aquelas coisas e falava... Tem muita conexão. Eu sentia algo muito me chamando pra isso. Pra essa comunidade. Pra servir nessa comunidade. E assim tem sido. Mas o meu processo de chamado mesmo foi quando um texto saltou aos meus olhos. Onde Pedro é chamado, né? Eu até tava falando com o senhor isso. Aquilo ali, ele virou uma chave. Porque eu pensava... Cara, o que eu tenho que fazer agora? Eu tô numa faculdade. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho minhas coisas que eu faço. Mas eu devo largar essas coisas? Como é que é isso aí? E aquele texto onde Jesus chega pra Pedro e fala... Você não será mais pescador de... Você não será mais pescador de peixes, mais pescador de almas. Aquilo saltou aos meus olhos de uma maneira muito surreal, assim, sabe? Porque o contexto da época era o seguinte. Todo judeu tinha um sonho. Como a gente tem um sonho de ser jogador de futebol hoje, os judeus tinham um sonho de ser um grande rabino. Pra gente isso parece estranho, mas pra eles aquilo era super normal. Um judeu almejava ser um grande rabino. Na Itália até o século retrasado, eles desejavam que os filhos fossem padres. Fossem padres, isso. Eles são doutrinados, ensinados a isso. Então tem lá as escolas, o Bet Talmud, o Bet... Tem os nomes lá, sabe? Até tantos anos ele tem que decorar o Pentateuco. E ele vai passando nesses degraus. A gente chama o Bart Smith's Vah. O Bart Smith's Vah. Então o sonho de Pedro ali, o que que era? Era sonar um grande rabino. Ou um discípulo de um grande rabino pra depois ser um grande rabino. E ou o cara virava isso, era de duas uma. Ou se ele não conseguisse virar isso, ele ia seguir a profissão do pai dele. Então, Pedro virou pescador. A gente consegue entender que Pedro não deu certo nessa etapa. Que talvez era o sonho da vida dele. De se tornar um discípulo de um grande rabino. Então Pedro vira pescador, tudo indica que ele deu seguimento à profissão da família dele. Só que Jesus se apresenta pra Pedro, dizendo bem assim, você não será mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Aquilo ali me saltou aos olhos porque a prerrogativa pescador continuou. Só que o que Jesus está apresentando pra Pedro é o seguinte, talvez na jornada da vida que você deveria seguir, você deu errado. Talvez pras pessoas à sua volta, você deu errado. E talvez o que você está fazendo hoje, não é o que você queria fazer, sabe? Mas eu quero usar exatamente o que você tem, pescador. E eu só vou mudar a ótica com que você está fazendo isso. Eu só vou mudar a percepção que você tem dessa coisa. Você vai continuar sendo pescador. Mas agora eu vou fazer de novo a proposta da sua vida. Vem e me segue, eu vou usar o que você tem e que pro mundo foi inadequado. E eu vou fazer alguém que vai fazer a mesma coisa, só que pra mim agora. Então aquilo me saltou aos olhos porque eu comecei a entender, cara, não é que eu devo largar. Eu devo inserir Jesus na minha faculdade. Então ali eu comecei um grupo de oração na faculdade. Conheci o Gabriel na faculdade. Comecei a me envolver, usar os dons que Deus tinha me dado e começar a usar aquilo pra Deus. Então eu via que Deus estava querendo usar exatamente o que eu tinha em mãos. Não era inventar a roda. Era inserir Deus naquilo que Ele já tinha me dado, nas coisas que Ele já tinha me dado. Então aquele texto pra mim virou uma chave. E ali eu considero o início do meu chamado. Com o entendimento desse texto, de você ser agora não mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Show de bola. E aí vocês se uniram nesse projeto chamado Vitória Sound. Pra alguns é Vitória Sondes. Outros é Vitória Song. A gente deixa falar qualquer coisa. Rafael vai gostar disso, né? Rafael Sondes. A galera comprou de Vitória Sondes aí. E o que o Vitória Sound, qual é o foco do Vitória Sound? Fala pra nós, Gabriel. Pastor, a gente... Pra alguns é a gravadora. Pra alguns é a gravadora. Jesus sempre perguntava, o que eles estão falando que eu sou? A gente deixa eles falarem. É uma divisão. Agora oficialmente. Oficialmente. As pessoas sempre... É interessante a brincadeira do Deus, porque as pessoas sempre ficam muito nessa dúvida. Mas o que vocês são? Vocês são um movimento? Vocês são uma gravadora? Vocês são um selo? Vocês são uma igreja? Mano, a gente nunca foi publicamente falar nada. Nunca falou publicamente. Nunca. Nunca. A gente nunca falou publicamente, porque a gente gosta dessa questão, dessa incógnita, das pessoas ficarem se perguntando o que nós somos. Porque, na verdade, todas as perguntas das pessoas é o que a gente é um pouco. A gente encara desse jeito, né? Nós somos como uma igreja, porque nós estamos unidos, como dois ou três ou mais. Nós somos um movimento, porque a gente não está parado, a gente sempre está se movimentando. Cara, você é muito. É a primeira vez que eu escuto isso. Eu vou falar a história. Nós somos também um selo, porque a gente grava canções. A gente... O que é um selo? O selo musical é quando você junta, né? Pega uma música, grava ali, e você coloca alguém que está produzindo aquela música, né? Como eram antigamente as gravadoras, colocavam o seu selo. Como eram as gravadoras. O selo é basicamente uma gravadora, assim, né? Sim. Só que nesse século agora, já é diferente, né? É. Gravadora, ela pega, tipo assim... A gravadora, hoje em dia, está até muito embaixo, né? Sim. Devido aos selos que vêm surgindo. Sem dúvida. Porque o mercado mudou. O mercado mudou, é. O mercado mudou. Isso. E aí, tipo... Eu até tomei a fala aqui, mas... Não, manda ver. Como é que funciona? Por exemplo, gravadora, ela pega a pessoa e ela grava tudo. Tipo assim, eu vou gravar clipe, vou gravar áudio, vou distribuir, vou fazer tudo e tal, eu vou te lançar dentro das plataformas. E o selo, ele faz basicamente a mesma coisa, porém com outra visão, entendeu? Mas não muda muita coisa. É tipo, meio que... Você lembra da época que tinha vinil, que tinha EP, que tinha... Enfim, os CDs... Compact disque e tudo. Os CDs antigamente eram com 15 músicas. Hoje em dia, a galera não faz... Aí depois reduziu. Fazia um CD com cinco. Daqui a pouco o CD sumiu, desapareceu. Agora são fases single em single, que é de música em música. É porque antes tinha que esperar para lançar. Então você esperava, às vezes, um ano para lançar 12 singles. Exatamente. Agora você pode lançar um por mês e está tranquilo. Exatamente. O selo é basicamente... O nome ficou mais moderno. E aí o selo é o Vitória Sounds. Vitória Sounds... É um selo também. É um selo também. É um selo também. Por que do nome Vitória Sounds, as pessoas perguntam muito essa questão do nome Vitória, né? Quando a gente começou o projeto, tinha um amigo nosso que está até hoje conosco, que é o PA, o Paulo Alexandre. Ele estava nessa formação inicial, que nós estamos em três aqui, mas ele foi o quarto membro muito ativo, né? Do projeto com a gente no início. E a gente apresentou para ele toda a proposta do que a gente queria fazer. Porque nesses anos, quando a gente começou o Vitória, estava acontecendo algo diferente no meio da juventude aqui na Grande Vitória. Estavam tendo muitas vigílias, muitas orações, estavam tendo muita conexão, os líderes começaram a se conectar e tal. E começaram a surgir canções. Foi quando eu até juntava com o Felipe muitas vezes. Falei, cara, como está vindo canções, né? A gente precisava fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, quando a gente conheceu o Deis, falou, cara, vamos iniciar esse projeto. Gravar essas canções e tal, papá. A gente apresentou tudo para o Paulo Alexandre. E falamos assim, cara, a gente quer vir com um projeto que seja assim, 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 assado, cara. Só que a gente não tem um nome. A gente precisa de um nome. E aí, cara, eu não sou tão criativo. O Deis não é criativo nesse sentido. A minha área é outra, a dele é outra, do PH é outra. Mas você é um cara muito criativo, cara. O que você pensa sobre esse som que a gente está fazendo aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória e tal? Aí ele foi e falou assim, mano, me dá uns dias que eu já venho com uma resposta para vocês. E aí ele saiu naquela semana, né? Foi, foi. A gente, como o Gabriel começou falando, a gente tinha recebido essa palavra de que no nosso estado ecoaria um som para o Brasil. E aquela palavra tinha sido muito audaciosa. A gente, pô, a gente não tinha feito nada, sabe? Era uma palavra que a gente falou assim. A gente, como assim? Como assim? Mas o Senhor já estava fazendo algo no Brasil, sabe? Essa adoração mais bíblica, mais responsiva no sentido de uma adoração a partir de uma revelação bíblica, não a partir de uma história pessoal, de uma experiência pessoal. Estava surgindo essa adoração mais com entendimento, sabe? no Brasil. E o Senhor foi claro que também colocaria o estado do Espírito Santo nessa rota que ele estava fazendo na área da adoração no Brasil. E essa foi a palavra que a gente tinha. Então, quando a gente foi pensar o nome, não veio muita ideia, tipo, blá, 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 música, ou blá, 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 sound. Não, a gente já foi assertivo. Cara, tem que carregar o nome do estado ou da capital. Correto. Porque era que ia sair um som de Vitória. A gente passou toda essa ideia para o Paulo Leixar na época. A gente passou para ele. E ele falou, cara, eu vou estar pensando. Ele foi andar no centro de Vitória. E no centro de Vitória, ele começou a ver umas construções antigas com o nome Vitória com H. Então, as pessoas perguntam, por que tem um H no nome? Porque antigamente era assim. Porque antigamente se escrevia com H. E porque ele, como um cara criativo, formado em publicidade, falou, cara, tem que ter um diferente para quando vocês pesquisarem... Sem dúvida. Não confundirem. Ou quando vocês forem registrar, não ter um conflito. Então, veio a partir desse contexto. Aí ele falou, Vitória Sounds, cara, um som aqui de Vitória. E além de ser um som daqui de Vitória, nós também estamos pensando na conotação espiritual. É um som de Vitória. De Vitória. Tem esses dois sentidos. E aí a gente trabalhou nesse sentido. Capital e a etimologia da palavra. A etimologia da palavra. Porque a gente sempre brinca, o Estado é Espírito Santo, a capital é Vitória. Vitória é do Espírito Santo. A gente sempre fica nesse contexto daqui, né? Então a gente puxou a força mesmo desse nome Vitória. E ele até brincava assim, imagina se fosse um projeto lá em Salvador, na Bahia. Eu lembro disso. Você lembra disso? Aí ele falava, Jesus Salvador. Olha o nome da capital e tal. É isso mesmo. Ele sempre trazia essa ideia pra gente. Ele falou, cara, a gente não precisa inventar nada. É isso. Nós já temos todo o nome que a gente precisa e tá aqui. A gente vai colocar essa tipologia aqui, que é o H, que antigamente era assim. Isso. Se escrevia. E aí ele leu assim, e a gente, né, o Deixo ficou até meio desconfiado. Eu gostei não. Não, rapaz, essa fonte tá feia, mano. O nome eu tinha gostado. Entendi. Mas a fonte, eu falei, mano, essa fonte tá feia. Eu gostei não, mano. Mas, ó, eu não entendo de nada. Deixa que você, o que você estudar tá bom. Eu tava dormindo, vocês me ligaram meia-noite mesmo. Porque eu fiquei tão empolgado. Eu falei, Deixo, tá pronto? É pronto, cara. Aqui, ó. Ele já enviou com a estilo, né? Já enviou com a estilo. O PA é muito bom. Eu também nunca me envolvi com esse negócio de design, né? Eu falava, o Deixo até mesmo, ele é da área, mas ele confia muito no conceito que a gente acredita, né? O PA é um cara muito inteligente, muito conceitual e ele também é muito criativo, né? E ele é formado em publicidade pela UVV e tal. Então, pastor, assim, quando ele apresentou pra gente a ideia do nome Victoria Sounds e a gente, queimando aquilo no coração, a gente fazendo as salas de orações, né? A gente fazia as salas de oração, orávamos, e aí a gente recebia dessa palavra, cara, é um som que vai ecoar de vitória e vai ser um som de vitória espiritual e tal e a gente... Tem até uma frase, eu lembro, na época, que foi muito clara pra gente. O som de vitória é o som do Estado que carrega o nome de Deus. Exatamente. Tá até no Spotify, é um lema que a gente colocou lá. Foi na época, era isso. O som de vitória é o som do Estado que carrega o nome de Deus. E a gente foi pro lugar de oração, começando com sala de oração. Vamos maturar essa ideia, vamos digerir isso. No primeiro encontro que a gente fez, a gente... O que acontece, nesses anos, eu falo que de 2016 a 2019, assim, até antes, 2015 mesmo, tava acontecendo algo diferente nesse contexto de jovens no Brasil, né? Principalmente na área da adoração. Principalmente na área da adoração. Tava vindo... Uma adoração... É, o Dunamis tava vindo com um movimento muito forte, já não era tão conhecido como é hoje, mas já tava despertando muito interesse nosso, tava surgindo o som do reino, tava vindo muitas coisas nesse sentido. E aí, aqui não tava diferente. Nós távamos vivendo... Eu era líder de jovens nesse tempo, e nós távamos vivendo algo muito diferente. Sim. Muito assim, Deus tava derramando muita graça nesse tempo. Coisas sobrenaturais aconteciam nos nossos encontros. Eu lembro que eu já... Já me conectava com os jovens que eram daqui da Combecer. A gente conectava com os jovens que já eram de outra igreja, que eram da DNV, que eram da Primeira Batista, que eram não sei o quê. A gente já se juntava, fazíamos vigília, já estávamos juntos e tal. E aí, de repente, havia testemunho de cura, havia testemunho de conversão, de gente que tava na Rua da Lama e não sabe como foi parar na porta da igreja quando a gente tava fazendo vigília, manifestações espirituais do tipo, cara, a gente tá fazendo uma sala de oração, de repente, todo mundo tá ouvindo instrumento que não tem, vozes que não tem. Todos esses contextos começaram a acontecer. E aí, nesse impacto, nisso tudo, quando isso começou a acontecer, a gente falou assim, cara, Deus tá fazendo algo. Deus tá levantando novos líderes, Deus tá fazendo uma movimentação aqui na cidade, Deus tá juntando a galera e, cara, o que a gente vai fazer com tudo isso e tal. E aí, eu lembro que teve uma vigília que a gente fez em Vitória, que a gente tava, eu chamei o Felipe pra ministrar nessa vigília, chamei outros ministros, gente que era da bola de neve, gente, pastor, assim, houve uma gama de pessoas assim, sabe? E ali, eu senti assim, cara, Deus tá fazendo alguma coisa. porque a gente não fez força nenhuma, nada, e as pessoas eram batizadas naturalmente pelo Espírito Santo. Era uma característica bem do estado, assim, eu lembro que pessoas que vinham de fora falavam que não viam isso em outros estados, de vigílias de noite inteira. Vigílias de noite inteira. Geralmente era algo tipo zero horas até. E muito também com jovens, né? Com jovens. Não tinha muito. Mas são mais idosas. Faixa etária que nós estamos falando aqui, pastor, de 15 anos a... 30, 35, 4. Exatamente. Eu lembro de pessoas que vinham ministrar de fora em algumas vigílias nossas, eles falavam, cara, não tá acontecendo isso em outros lugares. De jovens a noite inteira, a madrugada inteira. Eu lembro de ouvir aquela pergunta assim, cara, como é que vocês deixam mil jovens... Até 6 da manhã. 3 da manhã. Como é que vocês fazem pra eles ficarem aqui 3, 4 da manhã, tal, assim, né? E a gente... Mas lá não é assim? Não, não, não. Lá a gente tem que... A gente acabou aí. Aí a gente falou assim, cara, Deus tá fazendo algo durante até as madrugadas. Foi. Até que a gente marcou a oficial do Vitória, a vigília oficial do Vitória. Até então eram vigílias pontuais. Eram vigílias pontuais. Tipo, na nossa comunidade local, no nosso amigo. Aí a gente falou, vamos fazer agora o mando do Vitória. A gente vai até tentar gravar algumas coisas. Sem... Fazer umas imagens. Sem compromisso, sim. Vamos mudar o rec, com clique, seja o que Deus quiser. Seria meio que uma versão teste. Aí marcamos a primeira vigília oficial do Vitória. A gente não abriu ela, né? É, foram convidados bem específicos. Nós não abrimos, fomos só pra convidar as pessoas que a gente tava sentindo. Sim, pra ter mais controle do processo. Foi num sítio, num lugar um pouco distante, assim, não foi tipo numa igreja e tal. Foi num sítio. O Deisson pegou todo o equipamento e tal. O Deisson levou o equipamento pra gravar e ali a gente começou meio que a capturar todo esse movimento que o Gabriel descreveu. Através dessa vigília que já tava acontecendo. A gente só convidou alguns líderes específicos na cidade, ministros de adoração específicos. E aí nesse dia a gente fez a primeira captação, assim. Que é as primeiras músicas que vocês foram assistindo lá. Vão ser as primeiras músicas. Porque nesse tempo, assim, a gente fala assim, né? A gente tava vivendo o mover de Deus, mas nós não tínhamos ideia nenhuma do que era algo profissional a ser feito. Correto. Correto, pastor? Tava só deixando o vento levar o barco pro fundo. Só deixando o vento levar e tal. Tinha a expertise do Davidson, tinha a expertise do PH, tinha um conhecimento que eu tinha. Seu network e tal. Meu network, chamar a galera e tal. Mas a gente não sabia aonde ia dar e como que realmente nós iríamos começar aquilo. A gente só falou assim, cara, a gente tem uma palavra, a gente sabe que é o som de Vitória. A gente tá com muita vontade de gravar isso. Não tem como a gente chamar todo mundo agora pra tentar fazer isso. Mas a gente tá queimando isso no nosso coração. E a gente precisava de um lugar, assim, um espaço que a gente fosse até... A gente pensou, cara, vamos pro lugar afastado. Vamos pro lugar pra gente ouvir Deus. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Caímos num sítio. Caímos num sítio de um amigo nosso, o Zé Lucas. Mudou até pra Campinas esses dias, o Zé. E aí, convidamos esses ministros, convidamos esses líderes e ali a gente fez um juntamento de cantarmos as canções. O Deus levou o equipamento, nós gravamos a galera cantando. O Adlin já tava lá, o Bruno já estava, muitos já estavam ali, né? Então o César foi nesse. César estava lá, o César MC. Várias pessoas. E aí... Ali surgiu a primeira canção. Ali surgiu a primeira canção. Ali surgiu a primeira canção do Vitória. que a gente gravou mesmo a Vera, que foi Eu Acordo Apaixonado, do Bruno. Foi. Bruno, não. Passa o dia a ti. Esse mesmo. O Bruno de Rodomir Desesperado. Ali foi... Não vou dizer que surgiu ali, porque o Bruno fala que ele já tinha esses versos. Ele cantava. Mas ali foi quando ele ministrou ela. Sim. Publicamente. Se ele tinha aqueles versos, ali ele encontrou a melodia. Ali ele encontrou a melodia. Ali ele fritou. É a palavra que a gente usa. Ali ele fritou e a gente fez um, dois, três, acho que foram uns quatro encontros ali que a gente fez nesse sítio, não foi? É. Esse tinha sido o primeiro. Esse tinha sido o primeiro. Nós fizemos um segundo, depois fizemos um terceiro. Tudo com grupo de controle ainda. Com grupo de controle. Passou a gente não... Até pelo espaço. Pelo espaço. E o PA teve um sonho. Porque esse sítio que nós vamos, ele tem um lago e o lago cerca a casa. Isso. E tem uma ponte que chega até essa casa. E tem um lago cercando. É como se a casa fosse uma ilha. Isso. Era tudo muito profético, né? E Vitória é uma ilha e tal. Aí ele falou assim, cara, eu tive um sonho. Eu via a gente naquele espaço que a gente está fazendo os encontros do Vitória. E aí isso ia crescendo, ia crescendo, ia chegando mais e mais jovens, e mais jovens. E chegou um ponto que eles já tinham passado o lago, eles já estavam do outro lado. e eu acordei e eu senti no Deus aqui no meu quarto e tal. E eu lembro que ele me contou esse sonho, contou pra gente. E a gente ficou muito impactado. E era já Deus falando profeticamente o resultado daquilo que nós estávamos fazendo, né? Exato, criança. Daquele encontro. Exato. De estarmos juntos. Davidson, como é que funciona a adesão de alguém de fora aos projetos do Vitória Sound? Tipo, vocês produzem, vocês fazem captação de imagem? Qual é o trabalho hoje profissional? Qual é a parte da pesca profissional que vocês usam depois pra poder levar as pessoas? É outra pergunta que eu recebo o tempo inteiro. É tão recorrente que a gente já tem até um... Eu já tenho um script, sim. Contra a sua cola. Show. Como eu nunca ouvi, pra mim vai ser novidade. Isso é legal. Porque eu recebo muito. Porque as pessoas acabam... A gente não expõe tanto o nosso rosto ali no Instagram. Se você olhar lá, eu acho que não tem nenhum rosto meu assim no feed. Tem do PH porque ele é menino nisso e do Gabi não tem a gente ali. Muito pouco, não. Só que as pessoas sabem que a gente que tá linha de frente ali, que fundou o projeto e tal, e sabem o que a gente faz também. Que eu sou produtor e tal. E me perguntam muito, cara, como é que eu faço pra gravar minha canção aí? Eu tenho uma canção que deu girando aqui e tal. E eu quero gravar com vocês. Aí eu tenho que tomar o cuidado, né? Pra não machucar as pessoas. E eu explico pra isso como é que funciona. Eu vou ter que explicar pra você. Como é que funciona. Apenas a resposta que eu dou... Agora você vai explicar aí e provavelmente você nunca mais vai precisar explicar. Eu vou ter... Vou colocar registrado isso. primeiro corte do comércio e tal. Quem, João? Vamos entrar. Vai lá. Com a cara perguntar o Jamal do vídeo. Assista aí. Você vai entender. Ouro, ouro, ouro. Aí acabou. O que acontece? Como nós somos um pouco de tudo que as pessoas falam, nós somos também o gravador, nós somos... Nós somos um misto de tudo, né? Aí a resposta que eu tenho é o seguinte. As pessoas precisam andar com a gente. Isso. Precisa chorar junto com a gente. A gente precisa andar no mesmo alinhamento, sabe? Propósito. Propósito. Sentido que a pessoa tá indo. Isso. Porque senão a gente acaba perdendo... Você vira uma produtora. Comercial. E a gente não é um gravador. Eu vou chegar lá com uma pisadinha gospel, você vai ter que gravar. Isso. A gente não é isso. Porque se você é uma produtora, você tem que fazer o que eu quero. É isso aí. Vocês não querem entrar nesse caminho. Não. Não. E tipo assim, a gente poderia ter entrado. Isso é muito tempo, né, Gabriel? Poderia. Só que a gente decidiu não negociar aquilo que a gente acredita, aquilo que Deus falou conosco. Então, a gente... As nossas canções, elas... Muitas das vezes, ou talvez dentro de um quarto ali de um ministro, é gerado e na nossa aderação aquilo é cantado por muito tempo, por muitos dias, meses e passa. E dali surgem algumas canções, entendeu? Às vezes não surgem ou surgiram no quarto do ministro ali, ele começa a cantar ali, a gente começa a queimar com aquelas músicas ali dentro. Então, olha pra você ver, que não faz sentido uma pessoa que a gente não conhece, não manda com a gente, não sabe da vida também da pessoa, que isso também é importante, não sabe qual é o movimento da igreja local, não sabe o nível de submissão que tem as pessoas que estão acima, e a gente pega essa pessoa e vai gravar, ela vai lançar por lançar, por ser uma música bonita, uma música na moda. Então, a gente não negocia isso. Então, basicamente, a gente tá gravando essas pessoas, a gente precisa andar junto, só isso. E como é que eu faço pra andar junto com você? Eu tô fazendo a pergunta que um jovem faria. É a outra pergunta que todo mundo faz. Pastor, tem sala de geração. Eu tenho muita resposta quando me perguntam isso, não. Eu falo, cara, ó, tem sala de geração. Por exemplo, sempre que a gente vai gravar algum álbum, por exemplo, a gente vai gravar um álbum agora dia 27 de agosto. O que você chama de álbum? Um EP. Um EP. Cinco canções. É, vai gravar acho que seis. De vocês mesmos ou de algum parceiro? Todas as canções que a gente gravou até aqui é nossa. Autorais. Nossa, que eu falo assim, por exemplo, pegar, ah, mano, essa canção que Deus tem que estar, o Gabriel ajuda todo mundo ali, a gente pega aquilo. Mas o site tem músicas de outras pessoas, né? Não. Até agora, todas são autorais. Só cantores diferentes. Só cantores diferentes. Ah, ok. Tem uma música, só que é uma versão. Tá, então eu entendi. Ah, eu se preparo. Se preparo. Eu entendi. Então vocês geram as letras e até mesmo a melodia? Tudo. E aí só escolhe alguém pra poder cantar, porque acha que aquele ali tá mais próximo daquela canção? Como é que é isso? Não, o que acontece? Vamos supor. Eu vi vários. É, ó, vou falar de nomes. Tem o Bruno, Bruno Alves, PH, o Adaline. O Adaline chega. A Amanda. É, a gente tá ali, por exemplo, até a formação das pessoas que vão participar do álbum são as pessoas que a gente tá ali naquela sala de oração, tamo orando, a gente entende de Deus que, cara, olha, nós estamos já andando junto aqui no tempo. Nem todos que participaram há três anos atrás vão participar agora. Isso. Porque a gente, a gente tá comendo uma análise diferente por dia. Basicamente isso. Não tem como a gente pegar a galera lá de trás. Então é basicamente isso. Então a gente vai gravar uma obra dia 27 agora. Aí já tem as pessoas que vai gravar. Aí o PH chega, Davis, cara, eu tô com a canção aqui. Fala, canta aí, cara, pra mim. Ele canta, pô, legal essa música. Mano, o que é isso? A gente sente de Deus mesmo que conecta muito, a gente escuta e é unânime entre nós. Pastor, eu vou ser bem claro com você, é de forma muito espiritual. É muito natural também, né, Gabriel? Não é nada forçado, assim. Não tem nada forçado. A gente sente Deus mesmo e é unânime. E aí, Gabriel, que cara, mano. Mano, que canção. A gente começa a orar por isso e a confirmação vem muito à tona, assim, pra gente. Todos os meninos, por exemplo, que são inseridos, nenhum deles nos pediu. Nenhum deles até hoje nos pediu. Por exemplo, tem um menino que vai vir agora nesse álbum. O Marlon, né? O Marlon. O Marlon, filho de pastor, criado a vida toda na igreja, líder da igreja dele, de uma igreja local dentro, é, Central Carapim no bairro, acho que é isso. É, Central Carapim ali, não é? Não, acho que é, mano. É, se não é, ou é Jardim Carapim, um desses bairros. Jardim, Jardim Carapim. Serra. 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 A vida toda ali e tal. Procurou o Deysson pra trabalhar uma música dele, que não tinha nada a ver nem com o Vitória Saunders e tal. Só que ele conhece o projeto, já ia nas nossas conferências, aparecia na sala de oração, tananã, tananã. Aí a gente parou pra escutar a música desse menino, falando assim, cara, que canção linda. Tô te explicando num dos processos pra você entender, pastor. Tipo assim, eu gostei sozinho, então, na canção. Quando eu apresentei pros dois, cara, esses caras, mano, meu Deus, cara. Aí eu falei, mano, vamos chamar ele pra andar com a gente. É isso aí. Entendeu? Marlon, vem cá, cara. E ele começou a cantar a sala de orações com a gente. Começou, não falamos nada pra ele, não fizemos proposta nenhuma, tal. Aí depois eu só falei, Marlon, o que você acha, cara? Vamos gravar essa canção? Mas como é que funciona? Sempre que a gente vai gravar um álbum, dia 27, a gente vai gravar um álbum, dia agosto, né? Então faltam alguns meses até lá. Lá na ilha? Nós vamos gravar esse na minha igreja e na do Davidson, né? A gente vai ser ali na Montesinho. A gente vai fazer uma igreja. Entre Jardim Cambori e Bairro de Fátima. Aí o que acontece? A gente começa a intensificar a sala de orações. Porque normalmente a gente faz, enfim, sempre que vai ter uma conferência ou alguma noite de oração, a gente começa a dar uma intensificada ali pra gente ouvir a voz de Deus. O que é que Deus tem pra esses dias e tal? E aí vai vir a gravação agora e a gente vai começar a sala de orações e tal. Não temos canções ainda. Exato. A gente vai gravar até então, pretende, seis ou sete. Não sabe o tanto. Então estamos mais ou menos ali. Só temos uma canção pronta. E vai fazer captação ao vivo? Ao vivo. Todas as vezes que a gente vai gravar é ao vivo. Então nessa sala de orações a gente começa a ouvir a voz de Deus. Aí começam a surgir algumas coisas. Daqui a pouco pegar... Mano, porque eu deixei na mão dele. Pegar. Lidera os ministros aí. Aí as músicas que estivessem já me passam. Daqui eu pego o áudio daqui. Você é o que faz a produção. Toda a produção. Os arranjos e tal. Depois eu vou trabalhando o vocal de cada um. E com relação aos próprios músicos que tocam, como é que é isso? Isso. Também tem isso. Os músicos que estão na sala de oração conosco ali. Sabe? Então já tem um grupo ali já que compõe o naipe ali, né? Tem um grupo que compõe o naipe. É a mesma questão. Às vezes um projeto de três anos atrás, nem todos estão... Não, isso aí é natural, né? É porque a gente precisa viver juntos, sabe? A gente valoriza muito. A movimentação é natural. São processos, escadas que alguns vão ficando para trás e outros vão entrando. Exatamente. E a galera super entende. São super amigas. Só que a gente fala, galera, então vamos estar lá queimando junto, cara. Porque é meio estranho uma pessoa que não viveu o que a gente passou. Por exemplo, de hoje, nós estamos em maio até agosto. Do nada chega um cara para cantar ou tocar. Mano, a gente passou um tempão ali chorando junto, queimando, Deus falando. Aí bota uma pessoa e ela não vai ficar meio perdida. Eu entendi. Eu entendi isso que vale. Porque estou batendo nessa tecla. Porque esse é um desejo de quase todo jovem, né? Quando vai estar na igreja. Ele quer gravar seu CD, ele quer gravar sua música. Ele tem ali... É difícil um crente que não tenha umas musiquinhas guardadas. É verdade. E às vezes ele pensa, né? Eu já vivi isso, né? Ele sabe disso. Novo na fé, quatro anos, vem do mundo. Músico profissional no mundo. Passa um tempo ali me depurando porque estava lotado de tranqueira. Passa um ano sem tocar para poder aprender as músicas cristãs. E aí com quatro anos, pô, dá para fazer umas... Estou inspirado. Aí fui escrevendo. E aí o que eu pensei? Pô, vou pegar essa música, vou entregar para um produtor que eu não conheço. Que vai fazer o que ele quer porque você sabe muito bem que às vezes o produtor muda tudo na hora porque tem uma visão diferente. Eu permiti, ficou um CD de dez músicas, eu gastei um dinheirão. Uma porqueira. Foi uma porqueira. Foi uma porqueira. Por quê? Porque primeiro que eu não sou cantor. Segundo que não tinha essa sala, não tinha essas pessoas. Era um eu disco. E ficou um disco comercial que talvez poderia vender em algum lugar. Mas quando eu fui nas igrejas, na época ainda, estou falando de 20 anos atrás, foi em 2000. Quando eu ia nas igrejas para fazer a apresentação, o louvor, era uma coisa fria. Porque aquilo foi gerado só no coração de um crente. Não no coração do Deus do crente. Então eu penso que muitos jovens hoje podem passar por essa decepção que eu tive. Eu não era criança, já tinha 32 anos. Já era mais ou menos da idade de vocês. Sim. Foi decepcionante para mim. Eu achava que aquilo ali seria a minha pesca. Eu era música. Mas, ah, Deus. Sim. Quer dizer, você está ali especulando, né? Ouvindo a voz de Deus e a sua voz também. Seu coração. E talvez outros jovens queiram fazer isso hoje. E não funciona, cara. Se não tiver, primeiro, oicó, comunhão, coinonia. Isso aí. Se não tiver, é mais fácil você se tornar um cantor solo, um intérprete. Que dentro da música cristã não rola. Você não tem intérprete na música cristã. Ou o cara está numa banda, ou ele é um camarada que faz barba, cabelo e bigode, como o Anderson. Sim, sim. Que é uma raridade. Sim, que é uma raridade, literalmente. Fazendo aqui um trocadilho. Porque, na maioria das vezes, o cara se torna um eu, eu, música. Então, esse negócio de que vocês criaram, criaram não, né? Que vocês foram levados a fazer. De estarem gerando músicas em ambientes proféticos, de oração, de comunhão, de amizade, de andar junto. Cara, eu acho que é o que aconteceu com algumas dessas bandas que até você citou, naturalmente. Provavelmente é o processo que foi. É. E, de repente, você vê, por exemplo, eu gosto muito de assistir aqueles, aquelas horas que fica lá passando do Upper Room. Upper Room. Cara, eu fico pensando assim, não é possível que esses caras... Não, mas isso é uma música nova. Não, mas porque estão ali e vai saindo. Porque ali horas... E é tiro pra tudo quanto é lado. Porque dá vontade de pegar aquilo e fazer música de tudo aquilo ali. Porque os caras já estão nafegando juntos numa sintonia. É exatamente isso. Que excede o musical. Exatamente isso. Excede o letrista. Exatamente. Excede o produtor. E tá lá em cima, cara. Numa região celestial ali. E ali a coisa vai dando liga. Que eu fico impressionado. Os caras querem uns riffzinhos. Exatamente. Que eu falo, não, não é possível. Exatamente. Esse cara não treinou isso um ano. Não, estava ali na hora. A gente gravou um álbum, foi em dezembro do ano passado, né? Sem certeza que passou do retrasado, né? Lá no centro, foi retrasado. Foi retrasado. Foi isso, isso. Pastor, caramba. Meu Deus. Foi um álbum totalmente escatológico. Sabe o que a gente fez? Totalmente escatológico. A gente fez dois álbuns. O primeiro álbum foi aquela que foi na Andar de Cima, né, Gabriel? Isso. Que foi... A gente tinha produzido tudo. Eu já sabia as canções, mas também seguindo o mesmo propósito. Mesma... A linha que a gente segue, de andar junto e tudo mais ali. E um outro álbum, a gente fez o seguinte. Ó, galera, vamos soltar só o clique no fone. Só o clique e nós vamos começar a fluir, cara. Espontâneo. A gente tinha um violãozinho, um teclado, a bateria. A banda inteira estava à disposição. A banda toda à disposição. A gente começou a fluir no clique. Olha, no ensaio... A gente fez um ensaio um dia antes. Tinha set... Era set... Não, a gente ia ensaiar... É ensaiar 13 músicas. Era pra gravar o primeiro álbum. E no dia seguinte ia ser o outro álbum. A gente saiu só três. Parou na terceira. Paramos na terceira música. Duas horas e meia cada uma. Ninguém aguentou mais. Ninguém aguentou. Ninguém aguentou. O Espírito Santo tomou aquele lugar de uma forma tão poderosa... O corpo não aguenta. Ele entra em exaustão e você acaba apagando, né? Meu Deus. Todo mundo ficou quebrantado naquele lugar. Foi forte. Tipo assim, todo mundo acabou. Ficou uns 30 minutos. A gente ficou num estado que eu falei... Meu Deus, eu não consegui nem andar nesse lugar. Aí como eu tava como linha de produção, linha de frente ali, dominando toda a parte de áudio... Aí todo mundo se requetou, calmou, eu chego assim... E aí, Deus? Vai ter mais ensaio? Eu falei, mano... Não rola. Não rola. Acabou, mano. E aí, como é que eu ia fazer as músicas? Tem 13 músicas que passam... Não rola. Não tem como, velho. Aí a gente não tinha que falar, gravar só no clique. Depois escuta lá esse álbum. Inclusive aquela música, Marca de Prego nos Pés. É, mas... É, você é desse dia. Pois é, isso é uma coisa que eu também queria que vocês falassem um pouco, né? Nós estamos numa transição que a gente sai de uma época de altíssima... Você é produtor? Vai poder me consolidar. De altíssima qualidade sonora, de captação, de estúdio, de músicos que não erram, profissionais. E a gente está entrando num tempo agora mais orgânico, mais... Às vezes tem uma nota fora, uma música, sabe? E o cara está ali, dá uma desafinada, mas aquilo se torna tão mais próximo de mim do que aquela música que eu ouço, que parece mais uma sinfonia de Beethoven. Naturalmente, vocês, como disseram em as primeiras captações, mas em termos de qualidade sonora, não foi essas coisas. E naturalmente isso não fez a menor diferença no resultado. Eu tenho um testemunho, o pastor Antônio Cirilo, ele gravou uma vez, não sei em que lugar... É uma gravação que já deve ter pelo menos uns 25 anos. O violão dele estava desafinado, ele errou a letra da música algumas vezes, era um show ao vivo, e alguém gravou isso num cassete. A qualidade era horrorosa. E foi uma das músicas que eu mais ouvi no início da minha caminhada. Eu não conseguia parar de ouvir um espontâneo dele. Quando eu entrava ali, sou tua noiva, sua amada noiva, a história do rei Açoeiro, e ele está ali, show, aquele jeitão dele. E é que assim, se você mostrar um produtor que não é cristão, ele vai falar assim, cara, isso aqui é um lixo essa qualidade. Esse violão está desafinado e tal. Mas a unção que tinha ali, cara, me fazia andar de carro e chorando e ouvindo aquilo. É como se eu estivesse no evento. Parece que a unção, a palavra de Deus fala que ela vai e alcança, então por que não também? A letra e a música, encontrar um caboclo lá e fazer ele sentir o que vocês sentiram lá naquele ensaio, maluco. Por que não? Exatamente. Porque ali não tem uma edição. Ali é a real. O cara está ali, então ele ouve se ele fechar o olho, se ele estiver num quarto escuro. Era como se ele estivesse lá no dia, cara. E nós recebemos várias testemunhas no dia. Assim, todo dia tem testemunhas de pessoas que falam, cara, meu Deus, o que é isso? Principalmente aquele álbum lá. Principalmente esse álbum. Muitos comentários. É um grande desafio, pastor, a gente caminhar nesse sentido e você produzir algo que seja profissional. Hoje é a linha mais fina. O Davidson, ele sempre fica nesse equilíbrio aí do que ele vai fazendo, do que é Deus e do que ele precisa ali dar um acertado, uma corrigida, um instrumento que às vezes ele dá até uma refeita. Sim, sim, sim. Sim, mas parece que o que o céu está comunicando esses dias, pastor, assim, é que ele está dando para a gente, através da tecnologia que tem hoje, essa experiência de poder fazer isso, né? Porque antigamente você precisava lá o cassete que alguém gravou e está dando, né? Hoje o cara que tem uma plaquinha de áudio, assim, mais simples, ele vai conseguir também puxar isso, né? Então, assim, eu acho que hoje é uma graça de Deus mesmo. E a gente ouve muitos testemunhos acerca daquilo que a gente vive de forma natural e profética ali. sem forçar, sem aquele metodismo todo, aquela coisa toda, a gente fica muito agraciado por poder ver isso, sabe? Felipe, uma coisa que talvez também as pessoas gostariam de saber, vocês falaram desse quarteto que depois virou esses três, e já caminhando juntos aí há dois anos, três anos, né? Enfrentaram o período de pandemia, enfrentaram o período de pandemia, um período difícil para todos. Pandemia. E como é que vocês resolvem as possíveis tretas? Porque são três barrudos que vêm de culturas diferentes, de famílias diferentes, e que estão unidos num processo e que vez por outra precisam tomar decisões. E aí, cara? Eu sou o único casado, por enquanto, ele vai casar daqui... É verdade, é que um mês e pouco. Um mês, um mês e pouco. O que acontece? Quando você briga em casa com a sua mulher, você briga, dorme chateado, no outro dia você acorda de boa. Mas você não deixa a briga ter... É tipo assim, encerrar, não. Você briga, deixa aí no talo. No outro dia tá de boa. Eu falei no início que eu casei com esses caras, amigo. A gente já tretou pra caramba. Muito, muito. Né? É porque quem olha de longe fala assim, não, pô, eles são anjos. Não, não. A gente tem tretas, né? Caramba, muita tretas, assim, mesmo assim. No outro dia eu falo, mano, aqui, você tá onde? Eu tô aqui. Banda rola aí e tal, não sei o quê. Tipo, como se nada tivesse acontecido. O que você atribui essa... Essa capacidade que vocês têm, de mesmo, às vezes, numa divergência, voltarem com o mesmo espírito, o mesmo amor, a mesma fraternidade? Cara, é meio difícil dar uma palavra assim, né? Eu não consigo dar uma palavra assim. Pastor, eu acredito que são duas coisas. Eu acredito que o propósito... Primeiramente, o propósito, pra mim é muito claro. É maior do que as vaidades pessoais. É muito, é muito intenso essa questão do propósito. E tem uma frase que eu falei com os meninos, vocês vão lembrar. Eu falei que existem coisas que só conquista quem tem constância. Existem resultados que só é obtido pra quem é constante. Pra quem permaneceu. Então eu lembro que a gente ganhou a nossa placa de 100 mil inscritos agora. A gente tem até que publicar o vídeo. Sabe, você tem que postar antes desse podcast. Eu olhei um pouquinho antes, 64 já. Aí quando ganhou a placa, eu acredito que esses resultados, eles só vieram porque a gente se manteve constante, sabe? Então eu acho que isso também nos une. Sabe, esses resultados que só vêm com a constância, quando a gente vai vendo eles chegando, você fala, caraca, a gente permaneceu. Caraca, já passou quatro anos. Daqui dez anos, sabe? Então o propósito primeiro e a constância. No propósito. Eu acho que isso tem nos unido. A gente amadureceu muito assim também, sabe? No início assim. Eu acho que o mais imaturo e o temperamento um pouco meio que descontrolado era o meu. Porque os dois sempre foram mais crentes que eu. Ainda bem que você é casado. Casado. Então, se você é casado e tal. Tem filho já? Tenho a minha de quatro anos. Sério? Qual o nome? Alice. Eu sou casado há quase dez anos. Trinta e um ano só. Pô, casou jovem. Casei jovem. Casei muito novo. Posso falar nada não? Que esse ano eu faço 35 anos de casado. Aí. Então, assim, ser um homem mais duro e tal. Posso firme de ser um homem de casa. Acabava que eu era mais duro com eles, assim. Eu já pedi perdão pra caramba. Eu já pedi desculpa aí, cara. Ele tem facilidade de pedir perdão, né? Eu tenho. Às vezes não. Sai sangue no nariz. Só te falar. Eu já fiquei de mal. De pegar duas semanas. Várias. Várias. Eu bloqueei no WhatsApp, galera. Mas chegou a bloquear, não? Eu bloqueei. Aí eu mandava SMS. Mano, desbloqueei no WhatsApp. Sério, meu? Rolava. Sério mesmo? Aí, aí, aí. Esse é ouro, cara. Eu falo assim. Eu desbloqueei o PH lá. Eu falo, mano. Eu tô chateado. Você tava mediando, mano. Eu falo, mano. Eu tô chateado. Eu brigando com outro. Aí o outro me media. Se eu tenho tentado, ele vai mediar. Isso. Se alguém vai mediar. Todo mundo aqui já brigou com ele. Tipo, o Gabriel já brigou com o PH. Aí, tipo, fazia a ponte. Ele já brigou. Era assim. A gente faz assim. E a gente, cara, a gente se ama de verdade. A gente já teve muitas conversas difíceis. E acho que isso ajudou também. A gente já fez muitas conversas difíceis também. Essas conversas difíceis eram numa mesa, de olho no olho. Como é que era isso? Olho no olho. Na beira da praia. Certo. Já foi no McDonald's depois da meia-noite. Já foi, assim. Numa sala fechada, olhando. Numa sala fechada. Sem ninguém. Porque a gente tem erros, tem falhas. E a gente tem uma vida que a gente vive como crente, né? Todo mundo coloca um pouco de máscara. E todo mundo tem seus defeitos, né, pastor? E a gente aprendeu a olhar uns pros outros. E reconheceu o homem de Deus que há em cada um. Mesmo diante das falhas. Mesmo diante dos defeitos. E amar, mesmo assim. E entender que esse é o amor de Jesus, né? Lembrando de um negócio engraçado. Que a gente diz a pregação. É muito intenso. Conta esse testemunho que a gente vai entender. Existem tretonas, que eu bloqueei o PH. E existem as tretinhas, né? E a gente remadureceu muito, assim. Muito mesmo, assim. Eu olho pra trás, assim. Eu fico... Eu agonho um pouco, assim. Eu falo, poxa, cara. Eu não era essa pessoa, mano. Foi muito intransigente, né? Foi. Aí, enfim. Mas... Deus é bom. Você ia falar da treta aí, da pregação. O que acontece? Foi assim. Foi recente, né, mano? Recente. Teve uns 30, 40 dias. E aí, aconteceu uma situação, cara. Eu fiquei muito chateado com o Gabriel. Com o Gabriel. Muito nervoso. Eu falei, caraca, mano. Poxa, Gabriel. Não tô acreditando. Fiquei com muita raiva, Gabriel. Pior que passou os limites da raiva. Sim. Aí, ele chega lá. E eu já tava no local, já. Que ia ter uma sala de oração. Eu já tava lá. Chegou. E aí, mano? Eu. E aí, mano? Só peguei na mão dele. E aí, ele já olhou. E aí, já tá sabendo. Aí, daqui a pouco, aconteceu, tipo, a questão de minutos. Eu tava muito chateado com o Gabriel. Aí, tipo, eu preguei, não foi? Ele louvou. Eu preguei. Aí, depois, o Gabriel foi pregar. O que aconteceu? Sentei na cadeira da frente pra assistir ele. E comecei a te chapar ali. E falei, meu Deus do céu. Você vê que, tipo assim, a gente briga, fica chateado um com o outro. A gente consegue reconhecer o homem de Deus que os dois são. O homem de Deus que cada um tem. Tudo que eles carregam, entendeu? E, assim, de acordo com a nossa maturidade, foi aumentando. Exatamente. A gente entende isso. Porque, antigamente, não. Se a gente brigava, não. Os caras não têm Deus, não. Os caras são que ficaram tão chateados. Mas, enfim. O exercício de você aprender a separar a pessoa do problema é o que nos faz ter comunhão. Exatamente. Porque problema sempre vai ter. E o problema, eu preciso olhar pra Gabriel e falar assim, temos um problema. Mas esse problema não é o Gabriel. Exatamente, professor. É um problema. Então, a gente faz o seguinte, eu separo aqui. Aqui eu tô com um problema. Mas o Gabriel continua sendo Gabriel, o Filipe continua sendo Gabriel. Exatamente. O David continua sendo dele. Exato. E é o que Jesus manda a gente fazer a respeito do pecado e pecador. Que é uma dificuldade que a gente tem. Exatamente. Porque se a pessoa pecou contra nós, eu já o considero o pecador daquele pecado. E aí eu já tenho raiva daquele pecador porque ele cometeu pecado. Separar o pecador do pecado é um exercício diário que a gente tem, sobretudo quando a gente tá em estado de proeminência. Exatamente. E vocês, querendo ou não agora, há uma tendência de estar em estado de maior proeminência. E você nunca vai ver alguém passando numa rua e jogando pedra numa árvore que não tem fruto. Exatamente. E cara, a pessoa que tá jogando a pedra ou aquela pessoa que tá falando, ela também tá com uma falha, ela tá com uma dor, ela tá com um déficit, ela tá com uma falta. E às vezes aquele seu sucesso, aquele seu momento, porque você não chamou, você preteriu, vai provocar às vezes raiva. E a pessoa pode, inadvertidamente, falar o que não deve, inventar uma situação, ou até mesmo agredir de alguma forma com palavra. É a hora, cara, de você exercitar a palavra e falar, cara, atrás dessa fala que me machuca, tem uma pessoa machucada. Exatamente. Atrás dessa fala que me angustia, tem uma pessoa angustiada. E aí eu consegui, cara, eu tiro aquilo e ponho aqui do lado, isso aqui, que demoniado isso aqui. Mas eu consigo olhar pra pessoa e falar, você é um amado do pai, você é um filho amado. Isso aí. E esse exercício, cara, a gente fala muito sobre isso. Esse exercício agora vocês vão ter que começar a praticar também com quem tá fora dessa bolha. Exato. Porque a proeminência, ela cria, né, como se fosse uma pirâmide, né, quanto maior é a pirâmide, mais base você vai tendo. Exatamente. E às vezes uma pirâmidezinha que começou com três, que a base era só a sua mulher, a mãe dele, algum conhecido. Quando você tá lá com cem mil seguidores, quem tá mais próximo de vocês agora já são dezenas. Exatamente. E a base limite lá já tem cento e quatro mil, só falando do YouTube, que é um dado real. Sim, sim. Mas você entende que se você faz um triângulo com base de cento e quatro centímetros, quanto não vai ser o corte que você dá lá perto da tampa do pirâmide? Porque vai ser gigante. Isso aí. Então exercitar isso aqui nessa pirâmide pequena, lá atrás, foi essencial pra preparar vocês para o futuro, essa pirâmide subindo, né? Exatamente. Porque não tem jeito, o sucesso, ele é uma consequência de um trabalho bem feito. É. Não bem feito segundo os padrões do mundo, ainda que possa. Exatamente. Mas é bem feito no céu. Exatamente. É. É. É isso aí. É, a gente vive aqui em uma igreja, PH, já conhece, Gabriel? Sim. Eu sei o que tô conhecendo agora, mas a gente vive numa igreja muito abençoada. Sim. E, cara, eu sou como você também. Sou o pior. O mais pecador sou eu. Mas essa visão de que quanto mais você fizer bem feito em Cristo, mais vai gerar fruto, é fatal e vai acontecer. E, naturalmente, vão haver êxodos, migrações, mudanças, processos, mas a pirâmide vai sempre crescer enquanto vocês estiverem. Exatamente. Fazendo aquilo que foi o propósito que Deus colocou no coração de vocês. Vocês vão ser muito tentados a fazer adaptações nesse propósito. Exato. Mas muito. E outra, hoje as tentações são muito ainda físicas, pessoais, network. Vai chegar uma hora que vai entrar cifras. Vai chegar uma hora que, às vezes, o que você ganhou um ano todo, alguém vai te oferecer pra você abrir um precedentezinho. Exatamente. E é nessa hora que Deus do alto céu vai olhar e o diabão do lado falando assim, ele vai cair, eles vão cair. Sim. É a hora de você olhar pro propósito. Isso aí. E o propósito precisa ser maior do que qualquer bandeja, do que qualquer sucesso, do que qualquer estágio que vocês estejam. Porque o propósito é o que mantém a base dessa relação. Exatamente. Exatamente. E vai ter momentos em que o propósito vai ser colocado em xeque. Sim. Exato. Vai haver um esvaziamento. Exatamente. E aí é a hora que a bandeja chega. Exatamente. Mas a gente sabe que Deus não põe bandeja. Quem põe bandeja é o diabo. Deus põe mesa. Exatamente. Então, é você olhar pro propósito e dizer sempre, cara, nós precisamos ser escravos. Exato. Da missão. Exato. E a missão não é nossa. A missão foi Deus que deu. Nós somos apenas os agentes. Isso aí. Dessa missão. Não dá pra gente fazer mudança de protocolo na missão que Deus deu. Exatamente. E é uma luta. É a luta que eu enfrento aqui. Vou fazer 19 anos de ministério aqui. Então, você imagina a pressão de todos os lados. De líderes, de liderados, de igrejas, de parceiros, de amigos, de própria comunidade. E você muitas vezes, vocês muitas vezes vão estar vivendo um momento, cara, que só fala assim, pô, mas é só uma mudança de um grau, dois graus aqui. Mas quando você pega uma arma que tá apontada pro alvo e tira dois graus aqui no cano do revólver, lá dá 10, 20 metros. Então, às vezes, uma mudançazinha aqui no propósito, lá na frente, vai produzir um distanciamento enorme do alvo e a gente não quer errar o alvo. Porque errar o alvo é o problema. Exatamente. Exatamente. Estou muito feliz de estar conversando aqui com vocês. Gostei muito da história de vocês. Eu queria que vocês, cada um, olhasse aí pra câmera de vocês aí e deixasse uma mensagem para os jovens, cara. Eu acho que vocês estão atacando uma... Atacando, vê? Vocês estão acertando, assim, uma faixa etária que tá sofrendo muito de todos os lados, pressão de lixo que vem pela internet, pessoas muito influentes. E vocês vão se tornar, cada dia, mais influentes pra poder levar o nome de Jesus pra ponta dessa montanha de comunicação. Amém. Mas eu queria que vocês deixassem um recado aí, o que Deus colocar no coração de vocês. Vou começar aqui com o Gabriel. Eu queria falar sobre algo que eu vivi muito no início de quando nós começamos e que talvez seja o que você possa estar vivendo agora, que é a comparação por você ver alguém que tá fazendo algo que você gostaria de fazer, por estar olhando pra isso aqui. E isso aqui não é nem 5% que a pessoa vive de verdade. Você pode estar olhando e achando, tentando buscar o seu propósito de Deus, olhando pra vida de outras pessoas. E o meu conselho pra você que tá nos ouvindo, você que é jovem, nem você também que é jovem, mas você que aqui nos ouve, nos vê, é que o mais precioso de tudo é o seu relacionamento com Jesus e o que você vive com Ele. Por mais clichê que pareça o que eu tô falando, é o que mais eu vi falta disso quando nós olhamos pra gente por muitas vezes e nos vimos comparando, nos vimos perguntando por que que o fulano deu conta de fazer algo, o que que tá faltando pra gente, ou tô me sentindo que eu já não tenho mais unção, porque eu não tenho um número de seguidores, ou coisas das mais diversas possíveis. E isso não tem nada a ver. O que tem a ver é aquilo que o pastor tava falando aqui com a gente, o propósito. Qualquer coisa que aparecer no seu caminho, se não for uma ferramenta pro seu propósito, não tem o porquê. E o conselho que eu te dou é, prise sempre o seu relacionamento com Jesus, o que você ouviu dEle, o que você vive com Ele, o resto é só ferramenta, né? O resto é algo que Ele pode fazer no caminho. Não adianta nada a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa própria alma, não adianta. Então, eu deixo essa palavra. Quero deixar uma mensagem pras pessoas que... Essa aqui é uma resposta, assim, pra... Olha nos olhos dela lá. Todo mundo, sabe, gente? A gente não precisa ser mais do mesmo, assim. Tentar inventar uma canção que está em alta, fazer um bom osp que a galera quer fazer. A gente não precisa buscar um feat que seja famoso pra poder tornar a sua música também famosa, pra você fazer seus números também aumentar. Sabe, eu vejo muitas pessoas que querem ganhar o Brasil, mas o mundo, mas não conseguiram ganhar nem a própria igreja. Eu escutei isso há muitos anos atrás, logo quando eu acabei de fazer a transição. A gente precisa cair na graça da nossa igreja local, a gente precisa honrar nossos líderes, a gente precisa honrar nossa igreja, a gente precisa ter um lugar pra onde voltar, pra você prestar conta. Grandes pessoas acabaram, grandes nomes passaram aí por decorrer de 10 anos, que hoje não se vê falar mais porque não tinha quem prestar conta. A gente precisa ter esse lugar. Amém. A gente precisa ter esse lugar e... Mas acima de, assim, de ter esse lugar, a gente precisa ter uma vida de intimidade com Deus mesmo, assim. Eu perdi muito, muitos dias, anos e meses e isso me dá uma tristeza muito grande. Eu deixei de fazer algo que tá escrito Mateus 6, que é a gente fechar a porta do nosso quarto, sabe? E ter um relacionamento com Deus. A gente construir nossas bases ali. Porque se a gente orar no secreto, Deus vai nos recompensar. Como vai nos recompensar? Talvez só a música estourada, 10 milhões de visualizações, ou talvez uma pessoa só ouvir uma pessoa que tá lá no outro lado do mundo tentando se matar, ela ser alcançada pela sua mensagem. E a gente, eu acho que... Eu tô falando como produtor, tá? Que as pessoas mandam várias mensagens querendo... Como é que faz pra estourar? Como é que faz pra... Isso, cara. Você quer saber o segredo, varão? Arraste pra cima, vem cá, que eu vou te explicar. Sabe? Sabe aqueles montes de anúncios? Arraste pra cima. Arraste pra cima, vem cá. Começa a ler a Bíblia, cara. Começa a orar. Começa a... A gente voar. Maurício, começa a jejuar, Maurício. Eu tô chapando. E aí, cara, essa é a mensagem que eu preciso deixar pra vocês. Legal. Ande com Jesus e aponte pra você falar assim, cara, eu sou amigo de Deus, mano. É isso aí. Jovem, a minha mensagem pra você é que quem você deve ser tá escondido em Deus. A sua identidade tá escondida nele. A estratégia de Satanás ainda é a mesma. Quando Deus fala que cria o homem a sua imagem e semelhança, o inimigo logo depois ele vem e fala, você vai ser como Deus. E eu te pergunto, o homem já não era a imagem semelhante de Deus? O que que Satanás tava apresentando pro homem? Aparentemente parece a mesma situação, né? Só que o que Satanás tava propondo pro homem é, seja a imagem de Deus do seu jeito. Faça do seu jeito. Então, quem você é tá escondido em Deus. A sua identidade tá escondida nele. Não tente outros caminhos para se tornar quem você acha que você deve ser. A comparação que o Gabriel falou, muitas vezes ela vem por você não saber quem você é. E você se projeta em outras pessoas. Então, quem você é tá escondido em Deus. Se você sabe que ele é pai, você sabe que você é filho. Se você sabe que ele é senhor, você sabe que você é servo. Então, tudo que você sabe sobre Deus, você vai saber sobre você. Então, busque nele a sua identidade. E você não vai precisar se comparar mais com ninguém. Essa é a minha mensagem. Que legal. Somos seres únicos. Amém. Com nomes escritos na palma da mão do pai. Amém. Chamados para uma grande obra, apesar de sermos tão pequenos. Como pode um ser tão grande caber dentro de alguém tão pequeno, né? Pequeno em todos os sentidos. Pequeno no pensar. Pequeno no agir. Pequeno no tamanho. Pequeno nos projetos. Somos tão egoístas. E o nosso Deus é tão altruísta e bondoso. Amém. Quero agradecer aqui a essa turma do Vitória Sound. Amém. PH, que fez esse link aí. Tem o ex do Vitória Sound. Não, é o Vitória Sound. Sounds. PH, que fez esse link aí. Gabrielzinho, que já é da casa. Amém. Satisfação conhecer você. Negão, abençoado. Amém. Pai da? Alice. Pai da Alice. Quero agradecer também, João. Olha lá. João, o nosso menino prodígio. Meu Deus. O nosso Robin. É, Joãozinho, obrigado. Eu vou ser um dos primeiros impactados com isso, né? E eu posso afirmar com toda certeza que os jovens que vão ouvir essa mensagem, eles vão ter um crescimento espiritual tão grande com essa mensagem que isso ardeu dentro do meu coração também. E eu queria agradecer também a vocês por mostrar esse conhecimento pra mim também. Amém, João. Aí, tá vendo? Moleque é ouro, mano. Amém, João. O moleque é ouro, rapaz. É ouro. É ouro. José é o primeiro a chorar dos podcasts. Vamos fazer outro amanhã, vamos fazer outro sexto e ele tá aí. Obrigado, Gabriel. Pô, obrigado, cara. Obrigado, pastor. Uma honra estar aqui. Você é um abençoado, viu? Viu. Bem, pessoal. Obrigado, viu? Essa unha de trocador de ônibus. É porque, sabe, isso aqui é pequeno, isso aqui é grande. Porque eu toco violão, aí... Tá o tímido. Tá o tímido. Pastor, nós tamo junto até o fim. Ah, é verdade. Bom, nós encerramos o nosso Comber Cetalk. Um lugar de fala do povo de Deus. E quem falou hoje foi essa turma aí do Vitória Saudis. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Shalom.